Olá, e sejam muito bem-vindos em Brinca Comigo, Brinquedos Infantiz. Hoje, então, quero mostrar para vocês essa piscina do Playmobil Summer Fun. E aqui eu já coloquei a água na piscina toda. Aqui dá para ver, está molhadinho. E agora, então, vou mostrar para vocês as partes que eu tenho nesse kit do Playmobil. Então, temos aqui uma ducha. Então, nesse botão aqui, se você apertar, a água sai da ducha. Essa alavanca aqui do lado, se você puxar assim, levantar assim, vai sair a água dessa minha fonte maravilhosa aqui. Como adicional, temos um protetor celular, fator 20, muito importante. Uma foca. Um peixinho. Uma taça. Uma bolsa para a praia. E um cooler. Que tem... Vamos ver o quê? Duas massazinhas dentro. Uma verde e uma vermelha. Então, esses são todos os componentes. O que eu gosto mesmo é desse trampolim. Achei muito legal. Papai, olha para mim! Eu vou pular do trampolim! Sério? Nossa, você é muito corajoso. Quero ver. Um, dois, três... Ah, é muito alto! Você não precisa pular, pode descer pelo tobogã. Ah, mas eu quero! Vou tentar de novo. Um, dois, três... Ah, não posso. Papai, você vai na frente? Tá bom, vou primeiro. E depois você vai, então. Tá bom, vou esperar você aqui. O pai vai te mostrar agora como é que se faz, então. Um, dois, três... Ah, não é tão difícil? Vem! Tá bom, pai. Mas só porque você me mostrou que não era tão difícil. Um, dois, três... Muito obrigada por ter me ajudado, pai. De nada, filho. Sempre estaria aqui para você. Vamos agora no tobogã. Tá bom. Você tá pronto, filho? Sim, vamos lá. Ui! Legal, pai. Foi muito divertido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É muito bom ter vocês aqui hoje. Se quiserem assistir outros vídeos, inscreva-se no meu canal e assim receber informações quando houver vídeos novos. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e visite minha página no link da mensagem abaixo. Divirta-se e até a próxima!